fala aí beleza começando mais um vídeo aqui vou ensinar para vocês como instalar o motor de portão no portão deslizante é pessoal antes de instalar a primeira coisa que a gente tem que saber é o tamanho do portão tá esse portão aqui ó ele tem 2 metros e 65 beleza então seja a cremaleira que vem no kit vai dar tamanho porque a cremaleira vem duas pés de 1,50 mas você pode comprar o módulo a parte agora onde eu devo instalar o motor embaixo em cima embaixo aqui ó não vai dar espaço tá então eu vou colocar ele em cima aqui ó nesse guia aí em cima então para isso nós vamos precisar de ok aqui ó eu tenho aqui dois metal um aqui que eu cortei com 30 centímetros cada lado tá e cortei no 45 graus soltei e duas cantoneiras aqui também é dois ferro teia aqui ó com furo lá na ponta para mim colocar um para-boot isso aqui vai ser a mão francesa do motor essa base aqui também com quatro parafusos beleza o motor ele vai encaixar aqui então essa base ela tem vamos ver aqui clarear a imagem aqui tá um pouco escuro e essa base tem 28 por 18 tá para esse motor que nós vamos usar o motor deslizante gater beleza motor que eu estou indicado aí para residência tá portão de médio e pequeno porte aqui ó esse é o modelo novo que tá vindo da piscininho eles mudaram fizeram alteração aqui agora não tem aquela chave de rodar mais beleza motor esse aqui ó bacana esse é o motor nós vamos estar lá aqui na na volta de 127 volts beleza a placa que está aqui dentro ela é bivolt só que o motor ele é 127 tá então esse motor aqui é o gater 3000 modelo dele aqui é a ligação tá a reversão aqui ó os cabeamentos aqui para a esquerda e para a direita e o preto que é o comum esse é um motor de indução monofásico motor deslizante gato de um quarto de cavalo 127 ele usa um capacitor de 40 microfarad 250 volts isolação b ele ele trabalha na freqüência 60 rets ele tem a velocidade de 1650 rpm então aqui no motor então a redução aqui ela é bem menor ele dá aproximadamente 14 segundos para abrir um portão de 3 metros então ele ele consome aí três amperar é 3 ampere tá bacana vamos lá então para fazer a instalação nós vamos precisar de máquina de solda martelete ali ó para poder furar a parede colocar os paraboltes caixa de ferramenta ferramenta serralheirinha em geral tá temos aqui outras ferramentas também lixadeira maquita furadeira eletrodo tá extensão motor as coisas necessárias aí para poder ter a caixa de ferramenta essa outra caixa de ferramenta que eu uso só para equipamentos de eletrônica então tem duas caixas aqui uma para serralheria e outra para a primeira coisa a se fazer pessoal é pontear a cremalheira na altura desejada então eu quero que ela fique nessa altura que eu tô ponteando aí eu vou dar um pontinho de um lado e do outro depois a gente vai acertar ela novamente ela isso aí ela sai a gente coloca no lugar que ela precisa ficar exatamente para isso aí é só para a gente ter uma referência beleza aqui pessoal eu coloquei aqui um um ferro aqui dois centímetros aqui eu encosto ponteado na base com o portão fechado vou pegar aqui vou colocar oito e meio na parte da conta do dente e meio abaixo da coro e meio abaixo da coro e e E aí Então tá nivelado assim Agora eu vou nivelar assim Qual o cível de uma barra chata? Eu vou tirar aqui A barra está no lugar Dá uma calma Abre E agora pessoal Aqui está dando 23,5 23,5 Vou pegar aqui e marcar aqui dentro 23,5 Depois já cortado aqui a altura Que eu preciso Por dentro Agora eu vou posicionar aqui Onde que eu quero Aqui eu posso colocar aqui Posso colocar um aqui também Se eu pegar aqui Se tem Se pegar o centro aqui Dos parafusos Está dando 10 centímetros Então vem aqui Marca com 5 Porque tem que salvar espaço Para não parafusar a capa Do motor E aqui Tem que colocar o ímã No lugar Apesar que o ímã do gato Ele é bem curtinho Então aqui Vou posicionar aqui Do jeito que o ímã Passa para trás Feito isso Eu posso vir aqui Medir por fora Quanto está dando Por fora Está dando 16,5 Como vocês estão observando O eletrodo está agarrando um pouco É por causa do dia A umidade relativa do ar Está muito alta Então com isso O eletrodo está um pouco úmido Então às vezes Você está agarrando um pouquinho E aí pessoal Eu tentei aqui Usar a máscara eletrônica Para começar o ponteamento Mas só que O teto está tão fechado Que eu não estou conseguindo Enxergar por ela Então eu estou indo Sem ela mesmo Mas na hora que eu pontei Aqui eu fecho o olho Então eu não vejo o clarão Agora pessoal Eu vou colocar aqui O ferro verde Para poder travar a base Como eu já mostrei Para vocês Aqui tem uma furação Para volt De 3 oitavos Então aqui Agora eu venho aqui Vou colocar ele Cortar os dois com o mesmo tamanho Depois que você vai ter que instalar Não vai ser desse jeito Não vai ser desse jeito Você vai ter que modificar Então assim Essa aula aqui Nesse curso É para esse tipo De motor Aqui nessa situação Beleza O segredo aqui pessoal É nunca ir soldando Tá Sempre ponteando Esse pilar de arrancar Dá fácil Eu vou fazer a apuração Aqui ó A broca desce Para volt Para a mucha Essa peça aqui ó Beleza Uma mucha de aço Feito isso Agora eu posso arrancar Essas travas Tanto o perrotinho aqui Quanto essa barra chata embaixo Ó Para ver como que vai Se comportar a base Pronto A base ficou firme Ó Agora aqui O que eu vou fazer Antes de soldar Eu vou colocar o motor Aqui para ver A cremareira É só taponteada Ainda se precisar De mexer nela Eu posso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora pessoal Antes de Parafusar Apertar Nós vamos correr o portão Para ver se ele vai pegar A engrenagem Que vai pegar no portão Você vai manter A mesma distância A distância Entre a engrenagem O portão Uma folga Aqui atrás Eu deixei ela De 5 milímetros Está certinho Agora eu posso apertar Agora aqui Nós vamos usar A chave do manual Vamos colocar A rodada E puxar Pronto Então A engrenagem Aqui Ela está livre Está livre Agora nós podemos Começar a Pontear a cremareira O macete Muito importante Aqui É pegar um eletrodo Que dá 2,5 milímetros Dobrar um L Nele Está vendo Isso aqui Nós vamos usar Para galgar Para deixar Uma folguinha Entre a engrenagem E a cremareira Para ela não trabalhar Nem prensada E nem com a folga Muito grande Isso aqui vai ser a galga Se ela Trabalhar muito Encaixada Aqui Dente a dente Então ela vai ter Um desgaste Precoce Muito rápido Isso aqui pessoal E aí Entra Aí não é primo Você é o filho Hum Nossa O meu filho De 40 em 40 centímetros Nós vamos efetuar Uma solda Então para isso Nós temos que colocar Aqui Para se encaixar Aqui o fim De curso O imã Passa aí para trás Então aqui Ok Sempre usando a galga Vamos lá E aí 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 Feito isso Agora nós vamos cortar lá na ponta ó Nós vamos cortar lá na ponta lá A parte que sobrou A da cremaleira Vamos tirar ela lá Agora pessoal É só dar toda a cremaleira Pra poder a gente dar sequência Beleza? Porque só tá ponteado Então a solda, eu soldo aqui em cima E nesses furinhos da cremaleira Eu dou um caldeamento aqui Pra a cremaleira não torcer Ela não fazer isso aqui, com o tempo ela quebrar Beleza? Então isso aqui é simples, eu vou cortar o vídeo aí Pessoal, pra instalação Do imã aqui, do fim de curso É muito simples O que nós vamos fazer? O portão aqui com ele no manual Essa chave aqui Esse modelo é o novo Então se fosse o modelo antigo O que você faria? Você colocaria a chave aqui E vai rodando Até apertar a engrenagem que tem lá dentro Pra ele poder ficar no manual Como esse é o modelo novo O que nós vamos fazer? Simplesmente abrir isso aqui e tá no manual Então o que acontece? Nós vamos empurrar o portão Tanto no início ou no fim Só um minutinho Com o portão sem energia O fio tá ligado aqui Mas a energia ainda não tá ligada nele Nós vamos pegar e vamos fechar o portão Vamos pegar e vamos posicionar o imã ali Vou tentar mostrar pra vocês aqui Vamos tirar aqui a caixa Aqui ó O imã Ele ficar centralizado Praticamente centralizado ali ó Esse aqui é o sensor do fim de curso Esse é o imã Então tem que ficar de frente pro outro Pro campo magnético acionar a ampola que tem aqui Então beleza Feito isso Você pode parafusar o imã ali Tá? Pro fim de curso Beleza Você vai fazer isso a mesma coisa Do outro lado lá Só que aí na hora que o portão vier Ele vai vir e vai pegar nesse outro fim de curso Que tá aqui ó Nesse aqui ó Depois ele tá posicionado aí Você furar E parafusar aqui ó Com o parafuso que vem no imã O imã tá preso Aí beleza Tem que posicionar ele e parafusar Com ele de frente aqui ó Ele estando de frente Pronto Aí o que você vai fazer agora? Você vai energizar a placa Coloca ele no meio aqui ó É importante pessoal Toda vez que você for Fazer o primeiro acionamento Coloca ele no meio Não no início ou no final Porque se o fim de curso estiver invertido Ele não vai acionar Ou senão ele vai Vai acionar fechando Travando o portão no batente ali ó E vai ficar zoando Parado A ligação aqui é muito simples Tá vendo o tamanho da central do gato? Ela é bem compacta mesmo É um modelo novo Tá? Então aqui ó Nós temos aqui Alimentação Que é fase e neutro Porque nós estamos ligando aqui 127 volts Se fosse 220 Ia ser nos mesmos terminais Só que o motor aqui ó Ia ser Esse motor aqui Seria 220 Tá? A central Ela é bivolt Ela reconhece automaticamente As tensões Então o motor Que vai identificar Que vai mostrar Se ele é 127 ou 220 Você pode Tem uma etiqueta nele ó Aqui ó Tá atrás do parafuso ali ó Mas aqui dá pra ver Que tá escrito aqui ó 127 volts Então o motor é 127 Nós estamos ligando a tensão aqui Então o primeiro borne aqui ó É o de aterramento O segundo Ou fase ou neutro Porque a corrente alternada Não tem polaridade Tá? Então você pode inverter aí tranquilamente Esse aqui ó É o interruptor Do fim de curso Vamos encaixar ele aqui Pronto Aí agora Como que eu vou saber Deixa eu focalizar aqui Pronto Como que eu vou saber Se o terminal Ele tá Se ele precisa ficar assim Ou se ele precisa ficar invertido Tá? Ó Essas ligações aqui Só pra poder Não perder o raciocínio Essas ligações aqui Já vem ligadas No motor Do gata Eu vou estar gravando aí Um outro vídeo Para o curso Falando a respeito De Essa ligação Quando Você comprar algum outro motor Que não venha ligado Igual motores da PPA Da Rossi Alguns não vem ligado na placa Mas acho que é só da Pessinim Então aqui já vem ligado Tá? Então nós temos aqui O preto aqui ó Que é o comum O marrom Que é Rotação pra direita E o branco aqui Rotação pra esquerda Sendo que o capacitor Ele é ligado No da esquerda E no da direita O comum fica vazio Tá vendo? Beleza Então Então aqui ó Nós vamos fazer o seguinte Tá? Já estou com os imãs posicionados Já energizei aqui O 127 volts A central está energizada Pra codificar o controle Pessoal É muito simples Aqui tem um botão Escrito LERN Tá? Nós vamos codificar Aqui são três controles Tá? São três canais diferentes Eu gosto sempre de codificar O primeiro Ou a bolinha redonda Maior E o quadrado Mas você pode codificar Os três se você quiser Ou um só Tá? É muito simples Nós vamos apertar O botão LERN Na hora que a luz acender Nós vamos apertar O botão que queremos Depois Antes da luz apagar Você pode apertar O botão de baixo Que ela vai armazenar Os dois botões Ou você pode fazer Botão por botão Tá? Então vamos lá Apertei Acendeu Apertei Vai piscar Enquanto a gente vai piscando Eu tenho que apertar o de baixo Pra codificar os dois botões Agora Se eu quiser apertar Aqui ó Acendeu Eu vou apertar a bolinha Pronto E vai piscar Piscar até apagar Então vai codificar Só um botão Tá? Beleza? Pra confirmar Eu aperto de novo Tranquilo? Pra confirmar A codificação Então aqui Tá codificado Lembrando Pessoal Que é importante Que o portão Esteja no manual Tá? Aqui ele tá solto Então feito isso Você pode vir aqui agora Com Com a chave Philips Fininha Tem um Um potenciômetro De ajuste aqui ó Da embreagem Que você aumenta Pra mais Você aumenta A embreagem Do portão Pra menos Diminui Tá? Nós temos aqui também Um Um potenciômetro De fechamento Automático Que tem um Jump aqui na placa Se você retirar ele O portão Fica em modo Automático Ele vai contar Um tempo A partir da regulagem Aqui Da resistência Que é criada Aqui nesse Nesse borne Então você regula Ele acaba Alterando o tempo Ou seja Tempo de fechamento Na verdade Tempo de fechamento Tá? Então aqui eu tenho O borne De automático Nesse caso aqui Nós vamos deixar Com o borne fechado Pra não Habilitar a função De automático Tá? Então ele não vai Abrir sozinho Ele não vai fechar Sozinho Beleza? Então feito isso Nós temos aqui Os borne De botoeira E tem uma saída De 12 volts Positiva aqui Que nós não vamos precisar É a saída De fotocélula também Isso aí vai ficar Pra um próximo curso Tá? Isso aqui é básico Feito isso Nós vamos fechar aqui Pronto Só pra não Correr o risco Agora como que eu vou saber Se o Jump ali Do fim de curso Que são aquele Cabinho branco De três pernas Se ele tá certo Se é assim Se é assim Porque ali é um interruptor Pra ambos os lados Ele faz uma comutação Como que eu vou saber Se tá certo ou não? Eu vou pegar um outro imã Na hora que eu acionar o portão Do lado que ele tiver imã Eu venho e coloco o imã Ele tem que parar Se ele não parar É só ir lá e virar Inverter o terminal Vou fechar aqui Vou dar uma andada no portão Pra ele engatilhar Pronto Então Vou tirar aqui Vai ficar mais fácil Pra vocês verem Na hora que eu acionar Se o portão for pra lá For pra lá Eu tenho que vir Encostar o imã aqui Se ele desligar Tá tudo ok Se não É só inverter lá Então vamos lá Vem pra lá Vou colocar o Vai pra lá Encostei Chegou próximo ali Ele desarmou Tá ok Agora se ele não desligasse É só eu vir aqui Abrir a caixinha Pegar esse terminal aqui E inverter ele Tá ok? Esse aqui De três vias Então aqui tá pronto Pessoal Eu já regulei a embreagem Coloquei no meio Tá? Pronto Esse fio aqui Eu deixo ele um pouco a mais Sobrando aqui dentro Pra facilitar a manutenção Agora aqui É simplesmente colocar A capa dele Tá? Fiz um cortinho aqui Pra poder passar O cabo de energia Porque como ele é aéreo Se fosse a base No chão Se ele fosse a base No chão Tudo bem Mas nesse caso aqui Ele é aéreo Então Eu passei o fio aqui Agora depois A gente vai tampar Aquela caixinha ali Com uma tampinha Agora pessoal É muito importante Você dar garantia Do serviço Que você faz Então aqui Eu tô com o manual Já travado Pronto Muito importante Você ter uma etiqueta De garantia Porque infelizmente Já aconteceu O caso comigo Da pessoa chegar E abrir o motor Pra codificar um controle Que ela comprou Em algum lugar E queimou o motor Aí liga pra gente Tá entendendo? Então aqui ó Vou colocar um adesivo Aqui de garantia Você pode mandar Fazer numa gráfica E um adesivo Todo ponteado Então qualquer Esforço que fizer Nele ó Vamos ver se vai dar pra ver Olha lá Um X nele Isso aí é uns furinhos Qualquer esforço Que fizer nele Ele vai rasgar Agora é só anotar a data Bonitinho Tempo de garantia Importante também Colocar aí um adesivo Pra Pessoa que vem Às vezes visitar A casa da pessoa Que você instalou Ela vem E observa aqui Que tem um motor Bem instaladinho E tal Ela quer um contato Às vezes o dono da casa Não tem mais seu telefone Por algum motivo Mas seu telefone Tá aqui Tá Então A pessoa vem Anota E te solicita Um orçamento Ou até mesmo Dá um problema Aí a pessoa O dono da casa Tem um telefone Aqui Liga pra você Pra você Dar uma assistência Um suporte Agora pessoal O portão Tá prontinho Aí Pra poder Funcionar Fechamento Ó Bacaninha Esse barulhinho Que tá fazendo É o portão social Tá vibrando Vou colocar uma borrachinha Nele Pra tirar esse ruído Aí Tá ok Ó Como vocês podem observar Ó Funcionando aí Bacana Tá Nesse caso Eu tive que fazer Um corte aí No portão Embaixo Em cima Na verdade Do social Pra ele poder abrir Por causa da cremalheira Não tinha espaço Agora um detalhe Importante É o seguinte O portão Ele não Tá fechando Lá no batente Direito Tá ficando uma gretinha Então o que Que eu tenho que fazer Eu tenho que vir Pegar o fim de curso E empurrar ele Pra lá Pra ele demorar Mais tempo A chegar No sensor Na ampola Então chega pra lá No ímã de trás No ímã da traseira Do portão E se o portão Tiver Abrindo Pouco Você quer abrir Você mexe No outro Fim de curso Então isso aqui É só movimentar Abambei o parafuso É importante Que ele esteja Bem fixado Pra ele poder Não desregular Com o tempo Então chegamos Ao final Desse vídeo Dessa instalação Desse motor Deslizante Gater Da Pessinim Espero que vocês Tenham gostado E assistam o próximo vídeo Abraço E aí E aí